Fala aí, meus amigos! Cuidado com os pés! É muito importante para essa galera que pratica artes mateiras, técnicas de sobrevivência, bushcraft, para o aventureiro que gosta de fazer trilhas de longa duração, aquele deslocamento mais longo, é muito importante saber que nós temos duas ferramentas que são de extrema importância para auxiliar nesses processos, que são nossas mãos, que nós utilizamos para construção, confecção de qualquer coisa, certo? E os nossos pés, que são nossos veículos de deslocamento durante esse processo. Então, são duas ferramentas que fazem parte do seu corpo que você tem que ter um maior cuidado, tá ok? E no caso dos pés, você que cruza um curso d'água, você que está em um ambiente mais úmido, você que sai pisando no charco, durante o seu deslocamento é muito importante que, no primeiro momento que tiver, você realizar a manutenção dos seus pés, para que essa umidade não cause alguns problemas que vão dificultar muito a sua jornada, tá certo? Em casos mais extremos, até mesmo o pé de trincheira, tá certo? Para quem não sabe, o pé de trincheira foi dado esse nome a um problema que era gerado nos pés dos soldados, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, que ao ficar dentro daquelas tocas que se transformavam em trincheiras, e aquela lama que ficava, os soldados não tinham tempo para fazer manutenção nos pés, acabavam adquirindo esse problema, e isso daí causou muitas baixas durante esses conflitos, tá ok? Então, o que eu faço quando eu estou em uma situação onde eu tenho que realizar grandes deslocamentos longos e tenho que cuidar dos meus pés? Simplesmente, eu levo no meu kit de manutenção dos pés uma pomada de hipoglose, tá certo? E um guardanapo, tá ok? Uma flanela, tá ok? Um pedaço de pano para você enxugar e passar a pomada. Por que a hipoglose, né? Podem ser outras pomadas também que possuem o mesmo efeito. O objetivo aqui é manter o pé hidratado e hipermeabilizado. Com a substância que tem aqui, ele evita com que o seu pé acabe adquirindo toda aquela umidade causada com o seu calçado molhado, tá certo? Muito importante também você ter a oportunidade, coloca, se houver condições de fazer uma fogueira, colocar o seu calçado próximo para que ele possa também secar, né? Ficar mais seco e você possa calçar um calçado mais seco, tá certo? Então eu utilizo hipoglose. Já usei também o sebo de Holanda, que é um tubo que vem esse sebo enrolado num pedaço de papel, tá ok? Já usei bastante também e ele é muito eficaz. Existem outras pessoas que utilizam outros métodos, mas eu, o que já usei e sei que funciona é a pomada hipoglose e o sebo de Holanda. Já serviram muito para mim. Existem pessoas que começam a inventar coisas. Teve um militar que em um campo realizado pelo exército, simplesmente teve uma ideia criativa de colocar, ensacar os pés, né? Botou saco porra, ouvindo que ia passar por muito charco e tal, ia ficar com o coturno molhado, isso daí ia acabar causando a baixa dele no campo, dele no campo, acabou ensacando os pés e colocou dentro do coturno. Com dois dias de atividade, começou a se queixar. A umidade ali ficou muito concentrada e acabou causando aí a baixa do militar, tá ok? Então, sem inventar muita moda, é utilizar o básico que funciona, beleza? Então, é o que eu faço e o que eu recomendo, tá certo? É muito importante você fazer as coisas para ver se realmente dá certo para poder recomendar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não esquece de deixar um like nesse vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreve e ativa todas as notificações. E eu te aguardo na próxima. Um grande abraço.